Vamos falar agora sobre os cruisers, mini cruisers de plástico. São esses dois aqui na frente. Eu me arrependi de ter comprado esses dois skates e eu explico o porquê. Bom, em primeiro lugar, eles são muito pequenos. Evite esses skates muito pequenos. Pode parecer bonitinho, fácil de usar ou como algumas pessoas dizem, é uma gracinha. Mas não, existe um grande perigo por trás desses pequenos skates, que é o entre-eixo seduzido. Eles são muito perigosos. Não foram feitos para iniciantes. Mas eu quero falar sobre o problema do shape de plástico. Parece meio óbvio, mas temos que explicar. Isso daqui escorrega. Não traz aderência. Aqui nós temos uma resina plástica, resina misturada com grânulos que dão aderência aos pés. E aqui nós temos uma lixa convencional para skate. Já aqui, não. Nesses dois do centro, nós temos apenas o plástico. E isso traz um grande desconforto. Esses dois skatinhos de plástico são uma imitação do tradicional penny board. O skate penny australiano, que foi o original, quem criou esse estilo de cruiser de plástico. Eu nunca vi um penny board, pessoalmente. Não posso dizer como ele é. Mas, pelo menos, esses aqui. Esse da X7 e esse da Short Skate e outros que eu tenho visto por aí, realmente eu não recomendo. A falta de aderência traz uma insegurança muito grande. Um risco muito grande. Não tem jeito. O skate tem que ser com shape de madeira. Existem outras propostas por aí. Fibra de carbono. Há outras possibilidades, mas, a princípio, tem que ser madeira. Pode ser bambu, maple, marfim. Mas, madeira. Fuja desses skates de plástico. Eu vi, certa vez, na loja da Decathlon, um cruiser desses, da marca Oxelo. Oxelo, Oxelo, e, embora fosse de plástico, essa região, essa superfície, era toda rugosa. Ela era áspera. E eu passeei um pouco, usando aquele cruiser, e percebi que ele dava uma aderência bem melhor. Não era uma aderência tão boa quanto o de uma lixa. Mas, era muito melhor do que esses aqui. Então, não podemos generalizar. Se o shape de plástico tem aquela boa aderência, ele é rugoso, áspero, então, jóia. Mas, não pode ser liso, como esses dois aqui. Outro problema do shape de plástico, é que você pode achar que, sendo plástico, ele vai durar mais do que o de madeira. Mas, não. Bom, o problema do plástico é que, com a luz do sol, com a luz de lâmpadas fluorescentes, o plástico vai ressecando. Ele vai envelhecendo e ele trinca. Uma hora ele vai quebrar. Então, ele não é tão durável assim como pode parecer. E, em muitos vídeos, na internet, eu vi esses skates, muitas vezes, ao cair no chão, dependendo da posição, eles podem realmente trincar. Especialmente na região do teio. Então, eles não são tão duráveis como poderia parecer. Então, fica aí a dica. Fuja desses cruisers de plástico. Prefira os de madeira. Até mais. Tchau.